Alô! Vamo pra partida, vamo pra partida. Eu só acho que eu vou ficar melhor que você, eu só acho. Ó os caras, os caras não atravessam nem metade do mapa. Ah, não, não, não! Os caras saem nem do respaldo à morte, ligado. Mas é bem acima mesmo, caralho. Meu Deus, meu Deus, minha família, minha vida. Matei o cara duas vezes, mano, do mesmo jeito, velho. Predador. Meu Deus, meu Deus, tem um cara aqui. Ó, ó, nas costas dele. Não, não! Ai, caraca! Meu Deus! Eu morri por causa que o caso explodiu, velho, se não fosse isso... UAV? UAV no balde. Já peguei, já peguei. Soltou também! Só tenta não! Só soltou também? Já eu só tem... Já soltei primeiro, ai você falou, UAV! Ah, os caras destruíram o UAV. Vai destruir o outro também. Meu Deus. Ai, ai, ai! Ó o Lag, ó o Lag, você não mata o cara por causa do Lag, velho! Ae rapaz, o que você acha? Eu matei o cara? Quer dizer, eu morri para o cara e você acha que eu não vou matar? Atrás, atrás. Não, morri. Na hora que eu falei, não posso morrer, aparece um negro. Estou comendo, me desculpando. Esses caras ficam destruindo o Vant, mano. Esses caras não tem mãe não, tio. Pô, mó difícil de pegar Vant aí, 5 kills. Eu tava quase pegando... Ai meu Deus do céu, como que eu morri para esse cara desse jeito? Tem um cara que ensina que eu vou matar no peito. Que camper, velho. Pelo amor de Deus. Cadê o cara, brother? Não. Wow, heavy shot. É nóis, moleque. É nóis voando pelado. Ó, tem um aqui, tem um aqui. Ah, não, 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 não. Vai matar, vai matar. Caraca. Ó, de sniper. Essa é a minha vibe. Caraca. Vem, vem, solta, vem, monstro. Eu envi, eu envi, solta, solta. Não, eu tava medindo, eu tava medindo. Ah, foi mal, foi mal, mataram. Tem mapa. Meu Deus do céu. Nossa. Você vai falar atrás, filhão, eu não sei nem o que é atrás. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Juntar vocês. Não. Os caras estão na granadica, mano. Que isso, gente. Que isso, gente. Que isso, gente. Olha o lag, gente. Meu Deus do céu, gente. Voltando pro BO2, mano. Voltando daquele jeito. Nossa, mano. É louco, cara. Espera demais. Ó, os caras vão começar a nascer atrás, menino. Que espera. Ai, caramba. Vai, 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 vai. Puta vida, já tem um ali. Ai, ai. Ai, ai. Tomei um teco nos peitos de sniper. Doze barras seis cadeizinhos de dois, mano. Eu falei. Meu objetivo aqui é só ficar na sua frente. Que eu sou melhor que você. Desde que eu nasci. Nossa senhora. Foi atirar. Nosso time tá muito eficiente. Que isso, cara. Foi atirar. Foi atirar. Foi atirar. Foi atirar. Foi atirar. Mano. Nossa senhora. Eu vi, mano. Eu tomei um teco também. Só que não foi de sniper, não. E eu envi. Ô, caramba. NÃO. Nossa senhora. Como é que esse cara chegou nesse prestígio jogando desse jeito, brother? Que isso, cara. Ó, o lag. Ó, o lag. Morri. Certeza. Travei já sabia que tinha morrido, mano. Ao vivo e a cores. Você morreu, Mindela? Aham. Eu atirei. E morri. Matei. Matei o Vinicius. Ah, mentira. Que isso, cara. Nossa senhora. Ô, o cara tá lá escondido, velho. Não dá nem pra saber quem é que tá ali, brother. Esse cara vai acabar virando, hein. Que isso, cara. Não vou deixar as moques virar, não, velho. Vou pelo outro lado. Tem cara aí, ó. Por fora. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Então, pessoal, isso foi mais um vídeo de Call of Duty Black Eps 2 jogando ao vivo com o Min Delos. Se você gostou, deixa o like, favorito, e é nóis. Abraço tantos, valeu, falô, e fui!